Uma passageira está em estado grave após ter sido atropelada por um motorista de aplicativo em Niterói. Tudo aconteceu depois de uma discussão sobre cancelamento da corrida. O motorista Mauro Sérgio Pires Nader é considerado foragido. A família vive dias de angústia na frente do Hospital Sancordes, em São Gonçalo. Nelly está internada no CTI em estado grave e teve que fazer hemodiálise durante essa noite. A veterinária de 45 anos foi atropelada, segundo parentes, de forma intencional por um motorista de aplicativo depois de uma discussão por causa do local de embarque. O crime aconteceu no dia 15, no bairro Fonseca, em Niterói. Liliane conta que estava com a irmã indo para um shopping antes do atropelamento. A gente chamou o Uber, ele veio, só que ele passou direto e ele deu a volta no quarteirão. Quando entramos dentro do veículo, ele já começou a ser muito agressivo com a gente. A falar que ali não era o ponto, que a gente não estava no ponto. E eu falei, moço, calma. Ela afirma que eles começaram a discutir e o motorista falou para elas descerem do carro. Mas não queria cancelar a corrida. Foi nessa hora que Nelly se posicionou na frente do carro, tentando impedir que ele saísse. Ele acelerou o carro em cima dela, mesmo com o sinal fechado. Então bateu nas pernas dela, ela caiu por cima do capu. Ela foi parar embaixo do carro, porque ele acelerou com tudo por cima e se evadiu do local. Nelly recebeu os primeiros socorros no local. Com o impacto do atropelamento, ela quebrou duas costelas, perdeu parte do fígado e um ovário. Nelly foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada primeiro para o hospital Azevedo e Lima, onde passou por uma cirurgia. Depois ela foi transferida aqui para o hospital Sancordes, em São Gonçalo. A Aline, que também é irmã de Nelly, é médica e passou a noite no CTI, acompanhando o estado de saúde dela. A gente tem indícios claros que o pneu passou por cima do abdome e do crânio. Temos muita sorte que o crânio continua inteiro, mas o abdome, tivemos ruptura de algumas vísceras e importantes órgãos vitais, lacerações grandes e sangramentos internos, hemorragens internos difíceis de serem contidas. Esse trauma gera muitas complicações depois e a gente só espera controlar tudo isso para que a gente possa trazê-la de volta. No momento, ela está respirando por aparelhos, entubada e em hemodiálise. O motorista foi identificado como Mauro Sérgio Pires Nader. Em nota, a Uber disse que considera inaceitável o uso de violência e que a empresa permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações na forma da lei. Vou chamar agora o repórter Benhur Correia, porque ele tem informações sobre as investigações desse caso, né, Benhur? Boa tarde para você. Oi, Ante, boa tarde. Exatamente, os nossos produtores Jefferson Monteiro e Guilherme Santos conseguiram uma informação exclusiva com a polícia de que o motorista Mauro Sérgio Pires Nader, ele já é considerado foragido da justiça. Existe um mandado de prisão contra ele que foi emitido no dia 16 de fevereiro agora, um dia depois do atropelamento, a pedido da polícia civil. A polícia usou como base o depoimento da irmã Liliane para pedir essa prisão temporária por homicídio qualificado. Tentativa de homicídio qualificado, na verdade. Os agentes ainda não conseguiram localizar o Mauro Sérgio Nader, então ele é considerado foragido da justiça. Os agentes da delegacia de Fonseca já pediram as imagens das câmeras de segurança também da região, ainda não conseguiram. E o Mauro Sérgio Nader tem uma anotação criminal anterior por supressão de documento e violação de domicílio. Então, a gente vai colocar a foto dele na tela. Ele tem 52 anos, é morador de Maricá e agora é considerado foragido da justiça. Helter Edmilson? Obrigado, Benhoco. Obrigado, Benhoco.